A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí A gente vai ficar bem. Boa, boa, boa. Boa. Ei, 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 ei. Acai, meus senhores. Come on. Ui, 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 ui. Boa. Acai, na. Acai, na. Ei, acai, na. Acai, na. Acai, na. Acai, na. Peco. Ei, acai, na. Acai, na. Acai, na. Acai, na. Ei, acai, na. E, ei, 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 ei. Acai, na. Acai, na. Acai, na. Acai, na. Ei, acai, na. Acai, na. Acai, na. Acai, na. Acai, na. Acai, na. Ei, acai, na. Acai, na. Acai, na. Ei, acai, na. E aí E aí E aí E aí A A Ela 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 Na E aí, adeus!